Tico, ah! Isso ali é que enche porque não tem como a gente levar um carro. Não, 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 mas peraí, peraí. É um carro, mano? Ih, meu filho, já deu a pista, mano. É, já entregou. Tá, e outra coisa. O Classic, a última vez que eu vi ele, ele tava com uma Mercedes, não era? Lembra que ele tava pra vender? Lembra? Mano, esse maluco tá lucrando mais que nós, fi. Ó. É, é, por um lado é, mas, cara, o cara tá com uma M4. Tá, pega, mano, olha o tamanho dessa caminhonete, velho. Meu Deus, mano, olha o tamanho. Olha a largura dessa BMW. Mano, o nosso corcinha fica pequeno perto daquela caminhonete ali, mano. Ai, mano. Na moral. Caramba, mano, o maior trânsito tá na cidade hoje, mano. O maior movimentado, velho. Pois é, né, mano? Só que tem hora que é maior desertão, tipo, pouca gente andando e tal. É estranho, né, mano? Esquecido. Uhum. Caramba, mano, ó esse áudio de TT que da hora, mano. Tem uma balinha. Tem um cara aqui do lado, mano, que tá parado ali, tá perguntando, ó, quer uma balinha? Tipo aqueles malucos lá que ficam no sinaleiro, tá ligado? Ai, mano. E ainda pra ajudar é um toretto, mano. Ai, mano, na moral, velho. Meu Deus, o Clássico é louco, parece quando... É, é, você viu, mano? É. Ah, mano, o Clássico estica essa BMW achando que nós vamos alcançar ele, né, mano? Com esse corcinho aqui. Apesar que o corcinho é bom, mas não alcança tão rápido assim não, né, fi? Bora. Ô, mas ficou bonita essa... Aham, lembro. Ô, mas ficou bonita demais essa... Mas hein, hein, TJ? Ficou bonita demais essa BMW dele, né, mano? Tipo, o Lázaro, pra não falar lazarento. Tem estilo, mano, tem estilo pra carro, mano. Tá ligado? Eita, mano, tem um caminhão quase grudando em nós aqui, velho. Não tem um cuba aí, velho. É. Caraca, mano, nem lembrava mais que tinha porto nessa cidade, mano. Sério mesmo. Faz tanto tempo que... Acho que eu nunca cheguei e vi nesse porto aqui, mano. Tá ligado? Acho que nunca. Mas ô, ô, TJ, mano, o que você acha que é, mano? Ô, Nasa, dá uma pista pra nós aí, pô. Dormiu. Oi, Nasa, tá dormindo aí, né, velho? Dormiu, mano. Tá acionando logo esse carro aí, mano. O cara dormiu. Tô cansando da viagem, cara. Aí, mano. Pois é, pois é. Acionou aí? Dá pra descer? É. Só desça quando... Ah, ô, ô, cuidado com o meu carro, meu filho. Não amassa o Corsinha do Grau, não, mano. Os Corsinha aqui arrasam, mano. As mina piram. Vambora. Ô, mas aí? Mas aí? Ô, TJ, cadê? Pra onde que a gente tem aqui, mano? Agora é só achar, meu filho. Tá, mas... Mano, se vocês me falam que o bagulho vem de barco, a primeira coisa que eu vou pensar não é onde que tá o trem, né, mano? Ali é a linha do trem, meu filho. Ó, eu vi um barco ali, ó. Olha lá, olha lá. Tem um barco pra lá, ó. Tipo aquele de carregar contêiner. Pera aí, pera aí. Ele é ali, né? Vambora. Tá, vambora. Deve ser aqui, então. Caramba, mano. Olha o maluco passando, acelerando com tudo. Ô, na... Gente. Hã? Eu chamei... Eu chamei um... Um guincho, porque... Não tem como a gente levar um carro... Daqui, né? Tá, mas... Não, não, não. Mas pera aí, pera aí. É um carro, mano? É um carro, né, né? Ih, meu filho. Já deu a pista, mano. Haha. É, já entregou. Tá, e outra coisa. Mano, na moral, velho. Eu acho que, mano, a gente tem que montar uma série, mano. Restaurando carros ou então lata velha, tá ligado? Porque, pô, todo carro que a gente pega tem que tá guinchando, mano. O Corsa foi isso aí. Esse daqui... Na moral, velho. Ai, mano. Se for pra criar série, tem que ser o guincho. É, o guincho. Pronto. Confia. Tá, vambora, mano. Eu quero ver esse carro aí, mano. Bora, bora. Quero ver. Cadê? Ó, mas aí... Ô, Nasa, mano. Não quer falar qual que é o país do carro, não, mano? Continente? Nada? Não quer falar, não? Segredo, segredo. Você vai ver, já tá chegando. Ó, na moral, velho. Porra, velho. Caraca, mano. Olha o tamanho desse barco, mano. Além do horizonte. Além do horizonte. Eu preciso ter uma coisa de olhar pro horizonte. Ô, na moral, eu nunca tinha visto um barco desse tamanho, mano. Deixa eu ver. Caraca, mano. Olha o tamanho desse barco, velho. Nossa, o barco de barco? Não, tipo, não é desse tamanho, né, mano. Olha o tamanho disso aqui. Caramba. Que louco, mano. Mas não tá aqui, não. Ó, tem um carro ali, ó. Ah, moleque. Deixa eu ver que carro que é. Mano, peraí. Deixa eu ver. Mano, eu acho... Eu acho que isso aqui é um... Evo, mano. É um Evo? Deixa eu ver. Não é não? É o Evo. Ah, é, pô. Caraca, velho. Olha que lindo, mano. Tipo, ele tá com... Ó, tem que... Tem que arrumar para-choque. Dá pra ver ali. Farol. Trocar esse rodadinho, pá. Mas tipo, mano... Isso, mano... É, é. Mas, cara, são detalhes, mano. Mas, cara, esse carro é muito lindo, mano. Sério mesmo, mano. Nossa, mano. Muito lindo, mano. JDM. Licença, licença. Ah, ah. Aqui tem história, meu filho. Cadê, cadê? Quem que pediu licença aí? Fala aí. Licença, é... Senhor Classic. Aí, ó. O meu bom. Sulista. O senhor foi de um guincho aí? Sim. Próximo. Aí, ó, pô. Chega esse carro. O meu não quer pra guinchar? Esse e... Eu vou pedir pra você afastar um pouquinho aí que eu vou entrar com alguém de terreno aí. Beleza, beleza, então. Not. É, não sei como é que você vai posicionar, porque tem um container ali na frente, mano. É, mas eu acho que dá, mano. O cara é piloto. Ó, ó, deixa eu tentar pu... Bora puxar essa caixa aqui, mano. Bora puxar essa caixa aqui, pô. Não, precisa não. Precisa não. Pode ficar tranquilo. Empurra essa caixa aqui, mano. Bora, bora, bora. Empurra essa caixa aí, filho. Bora, mano. Ninguém aguenta uma caixa, filho. Aí, ó, já deu, já deu. É, 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 é. Caraca, mano. Que carro lindo, velho. Ô, Nasa, onde você conseguiu esse carro, mano? Daí, foi com o mano lá, cara. Caraca, hein, mano. Que lindo o carro, mano. Só que os caras, tá difícil subir ele aí, mano. Pode vir, pode vir. É esse paraxão aqui todo pendurado. Aham, mano. Os caras já vão terminar de quebrar o resto. Alguém empurra aí, Sr. Baiano. Ô, meu Deus, velho. Ó, tô falando. Tem que empurrar carro. Mano, foi... Foi a mesma coisa com o Corsa, mano. Foi a mesma coisa com o Corsa. Tem que empurrar carro, mano. Bora, 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 bora. Vai, meu filho. Isso, isso, isso. Vai, hein, tá doido. Bora, carro. Sobe. Tá doido. Calma, calma, calma. Deixa eu prender aqui o carro. Deixa eu prender o carro aqui pra não cair em trem. Ah, é. Não, é, não tem como. Tá doido aqui, o bicho vai... Não, é, tá subindo. Tá subindo devagarzinho isso. Vai, vai. Acho que sobe, mano. Sobe. Sobe? Se perder aqui, ele não vai subir. Aê, meu filho. Agora sim, mano. É, prendeu. Prendeu. É, duque guincho aí, se vocês quiserem. Beleza. Mas, ô, ô, Clássico, ele sabe onde que tem que levar o carro, mano? Puxa o freno aqui, foi a minha rapel. Oxi. Ele é um ajudante doido. É, dá pra ver, mano. Aí, ó. Já soltou o carro do guincho. Oh, meu Deus do céu. Olha ele empurrar o carro, mano. Rapaz, que ajudante bom, hein. Peraí, não consigo andar aqui, mano. Bora, empurra esse carro aí, vai. Olha, meu filho, sobe. Sobe. Aê, subiu. Pronto, meu filho. A oficina não me ensinou, foi mal. Contrataram a puta pra me ensinar. Ai, velho, não, moral, muito bom, mano. Ai, ai. Tá, então, Clássico, você vai com o teu carro, mano? Ele vai levar lá? Mano, ó, ó, já tô até vendo a visão, mano. Tem que chamar outro guincho pra rebocar o guincho que tava rebocando o carro, mano. Olha só as ideias. Ai, mano. Tá, ó. Bora deixar o cara guinchando aí. Bora pegar o carro e vamos lá, mano. O Clássico já deve ter ido, mano. Então, o Clássico falou que era na oficina. Ô, TJ, onde que é, mano? Que tem que levar esse carro aqui, eu não sei. É, leva na oficina dele, mano. Pode ser. Ah, mano, vocês estão me assustando, velho. 6, 2, aí eu não tô... 6, 3, mano. 6, 3, eu não tô confiando mais, mano. 6, 3, eu tô confiando mais. Toda hora é surpresa, mano. Tinha que entrar nesse carro aqui também. Ele te mandou mensagem no WhatsApp, cara. Te mandou foto, você nem viu. Mandou nada, mano. Esse daí é papudo. Ele fala assim, mano. Mandei lá. Mandou nada, mano. Faz tempo que eu não vejo ele, mano. Ah, vai fora. Última vez que eu vi ele, foi quando a gente fez aquele... Aquela encomenda. Na verdade, você não tava, mas tava eu e o Silva. Ah, não, você tá... Não, você não tava, eu acho. Que foi... Tava ele, o Cauã, se eu não me engano. Você foi a última vez que eu vi ele, que vocês viram, tava. Que foi buscar o moço. Não, não. A última vez que eu vi ele, mano, foi quando... Mano... Cara, nem lembro mais. Eu acho que eu tô confundindo. Mas, cara... Ai, mano. Eu quero só ver essa surpresa que vocês me fazem, mano. É hoje que eu ganho... É hoje que eu ganho um rebaixamento a mais aí. É um carro novo, será, mano? Que isso, meu filho? Tô sem cinto, mano. Calma. Caraca, mano. Que que é isso aqui, mano? Carmecânico? Lê o nome, velho. O que que é aquilo ali? Isso aqui quer dizer pra mim... Lugar de carro quebrado. Ai, mano. Ô, Clássico, mano. Na moral, velho. O que que é isso aqui, mano? Fala pra mim. Fala pra mim. Vai, vai. Fala. O que você acha, meu filho? Ah, Baiano. Eu acho que você mudou de oficina, né, mano? É a primeira coisa que eu penso, né, Baiano? Essa aqui é do futuro da oficina. Caraca, mano. Sério, mano. Parabéns, mano. E que que é isso aqui, aqui do lado? Que que é isso aqui, aqui do lado? Sério, mano? Caraca, mano. Já pensou? Já pensou eu lavando as naves aqui? Nossa, mano. Vai ser muito louco. Eu tinha mandado pra todo mundo. Tinha mandado pro NASA. Tinha mandado pro TJ, já. Caraca. Vamos ver, vamos ver. Mostra aí, mostra aí. Vamos ver como é que é. Caraca, que top, mano. Nossa, mano. Parabéns, filho. Vamos ver. Vamos ver ele lavando o carro. Ah, verdade. Tá limpo, né, mano? Então não vai lavar. Ah, mano. Mas, cara. Sério? Que top, mano. Parabéns, hein, Clássico, mano. Na moral, mano. Nem parece que aquela oficininha pequenininha lá, mano, ia virar tudo isso aqui, mano. Caramba, velho. Não, era grande, tá ligado? Mas comparado essa aqui, mano. Pô. Top de linha, mano. Mas aí. Ô, NASA. Você tava sabendo dessa brincadeira aqui também? É, mano. Certeza que tava, né? Essa daqui eu tava já. Ah, mano, qual foi, velho? Na moral, mano. Eu vou tirar vocês da lista de amigo, mano. Ô, meu filho. Calma aí, pô. É, Clássico. Tem que ir rapidinho. Ó, a chave do guincho aqui. Eu tô indo pra minha faula. Tranquilo? Aí, Clássico. É pra você aí, mano. O cara falando aí contigo. É, meu trabalho, velho. Mano, deixa eu dar uma olhada aqui nessa oficina aqui, mano. Ô, peraí. Cadê o carro? Tá ali, pô. Cadê, cadê, cadê? Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, mano. Nossa, eu nem vi o carro, velho. Ah, vai. Mas aí. Acha que eu... Eles acham que eu só tenho essa mecânica, né? Tem 104 carros na garagem. Caramba, velho. Mano, eu já... Ah, o telefonema chega, um e-mail. Ai, meu carro quebrou. Está na principal... Qual é o principal dessa cidade? Peraí, cadê o TJ? Ah, tá aqui. Olha lá. Olha o TJ. O TJ tem o próprio... O TJ tem o próprio escritório, mano. Que legal. Que legal, mano. Caramba, velho. Ó, na moral, mano. É muito top. Na moral, mano. Que top isso daqui, velho. Olha lá, mano. E vocês ainda continuam tendo carreta ali, mano. Caramba, onde que eu vou tem essas carretas, mano? Vocês têm... Caramba, hein, velho. Essas carretas é bonita, hein, mano. Aquela ali, ó. Ali atrás, ó. A preta. Preta com branco ali, ó. Caramba, mano. Que top, velho. Que top mesmo. Mano, parabéns, velho. E, mano, o que você acha, hein, Clássico? De nós começar a reformar esse carro aqui, hein, mano? Esse aqui vai ser um projeto bom, hein. Vai, mano. Primeira coisa que nós temos que mexer é nesse motor, hein, mano. Tem que abrir esse capô aqui e depois mexer nesse motor, hein, mano. Na moral. Ô, mas aí... Ô, Nasa, você estava falando zoando que o carro é para nós mesmo? Ou o quê, mano? Não é para vocês mesmo, cara. Caraca, velho. Você é louco, mano. Ô, TJ. Oi. Dá um beijinho nele ali, mano. Agradecendo ali. Dá um beijinho nele ali, mano. Como é que é, mano? Agradece o cara, pô. Valeu, Nasa. Valeu mesmo, mano. Fortaleceu, velho. Na moral, mano. Essa nave vai ser muito brava, mano. E agradecimentos, Nasa. Obrigado. Se TJ até mete o louco. Olha, eu esperava que o carro estaria em péssimos estado. Mas dá para consertar, cara. Só trocar o para-choque. É, pô. Nitrox nesse carro. O nitrox nesse carro vai ficar louco, hein, mano. Para-choque. O capô descida da multica. Tá. Fechou, fechou, mano. É nóis, é nóis. Essa caixa aqui, pô. Empurra essa caixa aqui, mano. Bora, bora, bora. Empurra essa caixa aí, filho. Bora, mano. Ninguém aguenta uma caixa, filho. Aí, ó. Já deu, já deu. É, é, é. É, é. É, é. Mano, erros de gravações aqui. O Japa, o Nasa quase caiu na água. Quase. Vamos ver aqui. O Japa, o Nasa quase caiu na água. O Japa, o Nasa quase caiu na água. Tchau, tchau.